Meus amigos, nesse dia de Natal, eu queria dar um presente para vocês, mas o melhor que eu posso fazer é uma oração. Então eu oro para que o Senhor alargue o entendimento desses meus amigos, você por exemplo, e lhe dê a bênção completa que esse ano que vai entrar seja o ano da sua realização. Não olhe para trás, para as coisas que ficaram, olhe para frente, para aquilo que Deus tem colocado diante de você, para você ser uma bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre você o seu rosto e lhe dê a paz. É a minha oração em nome de Jesus. Que Deus o abençoe.